E há, de facto, problemas graves com os sistemas de sequeiro que levam a que hoje haja uma dificuldade acrescida a obter alimentos para os animais e há muitas explorações que estão inclusivamente a fechar e a vender os seus efetivos pecuários. Nós temos duas medidas diferentes. Uma imediata, que vai ser aprovada pela Comissão na próxima segunda-feira, para podermos disponibilizar um apoio aos agricultores do sistema de sequeiro, à pecuária extensiva, à produção de cereais e aos apicultores, para fazer face a este momento difícil que advém da seca. E depois disso, temos que a preparar, aliás, já estamos a fazer, para submeter à aprovação da Comissão. Segundo aquilo que sabemos, o Regulamento vai dizer que essa submissão pode acontecer até setembro e os agricultores têm que receber até janeiro. Um montante que pode ir até aos 35 milhões de euros e queremos que seja feito o mais rápido possível.